porque um deputado extremista realmente estava pedindo Zucco, ele mesmo, ele apoia uma entidade extremista também, chamada Instituto Arpia Brasil, presidida por esse senhor aqui, Major Vitor Hugo, daqui a pouco trago mais detalhes, e ao pedir PIX em tese para ajudar o Rio Grande do Sul o sujeito botou a chave PIX desse Instituto Arpia Brasil, nenhuma entidade do Rio Grande do Sul, nada esse Instituto Arpia Brasil tem sede em Goiás também é ligado com o grupo Invasão Zero lá na Bahia, que articulou uma milícia de policiais militares milícia rural, e que tem ligação com mortes de indígenas na Bahia e o ponto é esse, eles dizem aqui que vão dirigir esses recursos para defesa civil no Rio Grande do Sul não tem prova nenhuma disso, não cita de qual município, não dizem nada Arpia Brasil, que está recebendo recursos de doações para encaminhar para defesa civil das cidades atingidas e comprar material necessário tem que investigar esse Instituto Arpia Brasil porque se eles não mandarem a grana é estelionato o cara que eles estão fazendo vamos lá, Ministério Público tomar umas providências aí eu pergunto, não é a mesma questão das doações para o Bolsonaro, por exemplo os picos lá, dos 17 milhões quem doou, qual é a quantidade? bom, é uma crise social pode ter recebido trilhões de reais bom, mas não é lavagem de dinheiro não pode ser lavagem de dinheiro até te esquenta então, cara, isso aí tem que ser investigado é claro, mas o que uma instituição de Goiás vai auxiliar o Rio Grande do Sul? sabe? e o que eles têm de capilaridade aqui para isso? bom, eu posso dizer que a RKDX do EITAM um instituto ruralista presidido por esse extremista que é o Major Vitor Hugo foi deputado, não se elegeu novamente em 2022 vocês repararam ali na legenda entre as pautas que eles defendem está a construir uma nova proposta de Constituição Federal aí você puxa lá no site deles quem que aparece de presidente de honra vitalício? o próprio ex-presidente extremista Jair Bolsonaro tem fotos, vídeos esse instituto ajudou a articular a CPI da MST que não chegou a nenhum lugar desperdício gigantesco de dinheiro público é uma organização que diz promover a direita eles citam literalmente o objetivo de promover organização na direita brasileira Instituto Arpia Brasil é um instituto que apoia uma milícia rural na Bahia vinculado a uma milícia rural na Bahia que é uma matéria da CNN foi um ataque contra o povo pataxó e uma indígena assassinada conhecida como Maria de Fátima Muniz a nega pataxó 52 anos e outros quatro nessa ocasião ficaram feridas por disparos de arma de fogo na terra indígena então uma verdadeira organização de extrema direita tem um deputado extremista Zucco pedindo verbas para promover um instituto deles Arpia Brasil meu palpite é que eles vão mandar para prefeituras bolsonaristas se é que vão mandar tudo podem ficar com uma parte pode ser roubo direto e as pessoas mandando pix para essa gente picareta ou no mínimo isso redireciona para as prefeituras e tal depois vai lá o representante da instituição Arpia não sei o que e aí faz marketing mandou dinheiro claro, óbvio é óbvio, entendeu? é o que eu digo o bolsonarismo tem que ser colocado na ilegalidade no Brasil porque isso é extremismo como nazismo e como fascismo vocês estão vendo o que eles estão fazendo com vidas brasileiras vimos de novo na covid agora estamos vendo na chuva vocês estão vendo o que esse pessoal faz e desvia dinheiro para eles isso que é pior nessa tragédia então eu vou pedir o seguinte nós estamos com 923 pessoas nesse momento da live eu queria pedir que vocês inundem o chat com críticas a esse pessoal de extrema direita inundem vamos militar pelo menos na live inundem tem gente perguntando do Mourão perguntem mais perguntem e pode denunciar quem é extremista que está falando mentira que a gente está bloqueando um a um um a um